Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Santo André, que foram medalhistas na edição dos Jogos Escolares realizada neste ano, tiveram uma grande surpresa. Marcelo Negrão, campeão olímpico no vôlei de 1992, participou da cerimônia que homenageou esses pequenos vencedores. Campeão olímpico em 1992, o ex-jogador de vôlei Marcelo Negrão foi um dos participantes da homenagem realizada aos 200 alunos da Rede Municipal de Ensino, que ganharam medalhas na edição dos Jogos Escolares de Santo André, realizada este ano. Além de Marcelo Negrão, participaram da homenagem outros atletas do handball, basquete, ginástica artística, polo aquático, atletismo e atletismo paraolímpico, além do prefeito Paulo Serra. Aproximadamente 1.800 alunos de 27 escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental participaram dos Jogos Escolares de Santo André neste ano. O resultado foi a conquista de 13 medalhas de ouro, 27 de prata, 14 de bronze e 3 troféus.